O membro da sua equipe deve escapar do fantasma durante o período de caça Tá de meme que eu peguei solo essa porra Tire uma foto do fantasma Utilize o sensor de movimento para detectar o fantasma Tá, então vou levar o sensor primeiro Tá, isso aqui é de bolo Vou botar o sensor lá no meio da casa E não tem segredo A casa já tá toda escura Ah, aqui se eu colocar aqui é 100% que ela vai passar Como ela não voa, tá safe Se pá, eu deixo o livro aqui, ela ainda escreve Que isso, cara? Caralho, que susto O bicho ligou o alarme já Qual foi? Tá maluco, velho Mano, cadê a chave? Caralho, que susto Vai se foder Mano, nunca tinha acontecido isso comigo, velho Entrei na casa Entrei na casa e o bicho ligou o carro Ligou o alarme Vai se foder, irmão Isso aqui é estar na garagem? Provavelmente, né? Caralho Opa, ele tá aqui Opa, ele tá aqui Escutei Caralho, que foda, velho Eu não falei um A dentro da casa, ô, café Não falei nada Eu entrei na casa e ele ligou o alarme Tipo Abre duas portas e ele Ele ativou o alarme E tá no profissional? Tá, tá no profissional Caralho, que bicho do cara Mano Tá, eu vou fazer Mano, eu vou fazer a boa aqui Já vou Já vou deixar um Crucifixo lá dentro Que agora ele come o Crucifixo Isso aí dá pra saber Se ele tá realmente lá ou não E se ele realmente Já teve a intenção de atacar Ah, mas não tem como Ele tem que estar na garagem, né? Tipo E aí, browser Tudo bem, mano? Boa noite Essa casa é horrível, velho É horrível ficar nessa Caralho, já escreveu Fia da mãe, mano Tá, temperatura negativa já E é demônio isso aí, velho Temperatura negativa Escrita Ai Meu Deus Ele andou do meu lado de novo Pode ser Mare também, eu acho Se tiver Orbe Caralho Se for um demônio O bicho tá puto Não tem como Nunca Olha, ele andou no Passou no Passou no sensor Ele tá muito puto, velho Ele tá muito puto Ele passou no sensor A gente tirou uma foto dele agora Já tem temperatura Já tem temperatura Escrita Vamos ver se tem Orbe Demônio Demônio Tá, como que eu vou ativar incenso Sem a câmera Eu preciso da foto, velho Eu não tenho como me proteger com incenso E tirar a foto ao mesmo tempo Vou ter que me arriscar com a câmera E vou ter que contar com o crucifixo É isso Vou ter que jogar os dois De novo o alarme, velho Nem fudendo, mano Caralho Tá muito denso, olha E aí, Elcer Tudo bem? Ô, Cuca Não sei, mano Amanhã, velho Talvez Mais tarde Hoje mais tarde Não sei, velho Café, você bota fé Que eu não chamei ele E ele já Se mostrou Já fez um monte de coisa Não falei no jogo ainda Não falei nada no jogo ainda Caralho Ele andou do meu Não falei nada Não falei um A E ele andou do meu lado de novo Não falei nada, nada, nada Absolutamente nada Vou chamar, mano Onde você está? Mostre-se Eu vou saber Tem que saber Pra onde eu corro, velho Tem que saber Pra onde eu corro aqui, mano Olha pra baixo, velho Dê-nos um sinal Mostre-se Apareça Ele vai me dar um susto, mano Apareça Mostre-se Faça uma aparição Ele tá do meu lado Faça uma aparição Onde você está? Onde você está? Eu não sei o nome dele Eu vou ver o nome dele Eu não vi o nome do bicho Vamos ver Steven Taylor Steven Taylor Eu sozinho Eu sozinho Uma casa 200 metros quadrados Finanças lives Tudo apagado Steven Taylor Onde você está, Steven Taylor? Faça uma aparição, Steven Taylor Steven Taylor Mostre-se Filho da puta do caralho Doença Imbecil Rombado Que susto da porra, velho Caralho Oi, na Porra Olha o susto que eu tomei aqui Vai, cagaço Não deu, mano Não contou o fantasma, velho Puta, que bicho imbecil, cara Pareceu do meu lado, velho Ainda fechou a porta na minha cara Rombado Que susto da porra Ai, meu coração, velho Quase parou o coração agora, mano Caralho Que susto, mano Ai, meu Deus do céu, velho Ele fechou a porta, mano Steven Taylor Apareça Onde você está Filho da puta Que susto, mano Apareça, Steven Dê-nos um sinal Ai, calma Assim também não Aparece pra eu tirar foto Bicho ruim Onde você está, Steven Steven Taylor Apareça Apareça Mostre-se, Steven Ah, ele vai me assustar, velho Mostre-se, Steven 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 Taylor Faça uma aparição Caralho Que bicho chato, mano Faça uma aparição Steven Taylor Ah, vai se foder então Vou procurar o osso Depois eu volto aí E aí, mano Smoke Como é que você está, velho E aí, Sousa Tudo bem, mano Achei o osso, velho Vou procurar o Oidia, mano Se eu achar o Oidia Eu vou provocar esse bicho Até o infinito, mano Tô com raiva dele agora Putz, tô com muita raiva Como é que me dá um susto aqui ele, velho Caralho Mano, não sei se eu fosse não ser café Ai, fodeu, fodeu Oh, não sei nada Sei não Ele atacou aqui, ele atacou aqui Caralho, bicho tá rápido Bicho tá rápido, café Bicho tá rápido Insignia que você criou o Brownsner Como assim, mano? Tô bem, Sousa Obrigado por perguntar E aí, João Pedro Tudo bem? Medo da porra Oh, que susto que eu tomei, velho Na moral, velho Eu assustei real, velho Não é meme, velho Eu realmente tomei susto Tipo, do fundo do meu âmago, velho Sei lá, o que é âmago? O que é âmago, café? É... Quando algo é amargo Só que a palavra é meio que derivada Âmago Café Ele tá aqui, mano Do meu lado Você vai morrer Eu vou embora, mano Mano, cu Agora eu não sei de onde ele vai começar o ataque, velho Fodeu, mano Você se fodeu Sim, eu não sei de onde ele vai atacar agora Vou embora Foda-se Caralho É muito difícil completar isso aqui sozinho, velho Na moral mesmo É muito difícil terminar essas duas missões do caminhão sozinho, velho Steven Taylor Onde você está? Ele comeu o bagulho aqui, mano Ele comeu o crucifixo Steven Taylor Apareça É, ele come o crucifixo agora Ai Filho de uma puta, mano Caralho Steven Taylor Onde você está? Mano, se tu me assustar de novo Mas eu vou te xingar tanto Mas eu vou te xingar tanto Eu vou te maltratar Ele, o crucifixo, o café Quando ele vai dar o primeiro Quando ele impede ele um ataque Ele come metade do crucifixo Come um pedacinho do crucifixo Ai quando dá o outro ataque Ele come outro pedaço Fica só a parte do meio, tá ligado? Só o pauzinho do crucifixo Do meio, o centro Só sobra o meio do crucifixo Caramba O resto ele come as duas outras pontas Ai tipo, dois crucifixos Que você pode levar Cancela quatro ataques dele Ai já cancelou um Só que ele está atacando Com dois crucifixos lá ainda Tem tipo, três ataques Para cancelar no taxilano A insignia de sub Você tem que dar o sub browser Você tem que ser sub da live Eu missi game Fiquei hoje pensando Se tu ia fazer live Desse Deus é live Então é foda E aí Paulo, tudo bem? Ai eu tenho duas fotos Para tirar Não posso mais esconder Nesse quarto Ai caralho Ai Meu Deus do céu Meu cara Eu vou embora Eu vou embora Foda-se Caralho Vai tomar no cu Ah, tô puto Velho Eu vou embora Eu vou embora Chega Ah, foto três estrela Mano, mas também É uma foto que eu bati Velho Caralho Que foto foi essa Um membro Um membro da sua equipe Deve escapar do fantasma Durante o período de caça Ah merda Como é que eu vou fazer isso Sozinho Velho Ah, eu posso conseguir Isso sim Velho Eu levo o incenso Levo o isqueiro E acendo o incenso É isso Se ele começar a me caçar Eu acendo o incenso Se eu tento cancelar O ataque dele Eu morro Ou eu consigo É isso Nas duas uma Ou eu morro Ou eu consigo Vamos lá Vou encarar o bicho agora Frente a frente Mano, cara a cara Olho no olho Você não é o brabo? Que eu vou te enfiar O incenso Igual ela abaixo Agora Não adianta me esconder Velho Eu tenho que cancelar O ataque dele Só que eu tenho que saber De onde ele vem Steven Taylor Apareça Apareça Steven Mostre-se Tem que ser ataque Velho Tem que ser ataque Steven Taylor Ataque 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 Steven Ataque 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 Steven Taylor Estou com medo Estou com medo Alguém me ajude Estou com medo Mostre-se Faça uma aparição Ataque Ataque Steven Taylor Ataque Você quer me matar? Você quer que eu saia? Estou com medo Me ajude Estou com medo Apareça Steven Isso Atacou 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 Da onde? Da onde? Da onde? Agora vai Cancela Cancela E aí Stormy Tudo bem? Caralho Você vai conseguir Não é F não Chat Pelo amor de Deus Mano Ou foi Cara o ideal do incenso É ele não percorrer Aquela área Durante um minuto e meio Nossa eu consegui Velho Agora estou sem proteção Preciso ir embora Urgente Caralho Deus Céu Nossa eu muito finalizei né velho Eu muito finalizei né velho Tá maluco, me respeito. Consegui, café, caralho. Claro que eu consegui, velho. Tá maluco? Você acha que eu não vou conseguir? É, você tem que me respeitar, cara. Sou o dono desse jogo. Ah, é louco. Sozinho, é só isso, né? 0% de sanidade no jogo, menos 100% de sanidade na vida real. Mas a coragem tá intacta, mano. Consegui, consegui. Um exe, um ano. Tomei três sustos ali que eu não quero tomar mais, não.